Nós temos agora imagens ao vivo, 9h57 da manhã, nosso helicóptero que sobrevoa a Marginal Tietê. O que você está vendo aí é um acidente numa obra do metrô, né? Realmente uma situação, nesse momento, imagens que acabam de chegar pra gente. Seria um acidente na linha 6 do metrô, na futura linha 6 do metrô na Marginal. Você percebe que o asfalto cedeu, né? O trânsito bloqueado nessa região, o que já prejudica o trânsito. Pra quem precisa passar pela Marginal, uma das principais vias da cidade de São Paulo. E a informação que chega é essa. Um acidente envolvendo ali a futura linha 6 do metrô Marginal Tietê. Completamente interditada por conta desse acidente registrado há poucos instantes. Ainda não sabemos se existe alguma relação com a chuva que atinge a cidade de São Paulo. Mas um acidente como esse, claro, deixa o trânsito muito difícil na maior cidade do país. Você vê nenhum carro sobre a via justamente por conta do risco aí pros motoristas que possam passar pelo local. A gente vendo essa imagem, né? A gente até lembra daquele acidente que também, se não me engano, foi com uma obra do metrô há mais de 10 anos já. Uma cratera que se formou na época. Casas foram engolidas. Realmente uma situação trágica na cidade de São Paulo. E agora um acidente um pouco parecido. Uma cratera que se abre na Marginal Tietê no início da manhã desta terça-feira. Prejudicando o trânsito e ainda não sabemos se a região, os imóveis vizinhos, correm algum risco ou não por conta desse acidente. O que você percebe ali é que parte do asfalto teria cedido. E estamos aguardando um posicionamento das autoridades pra ter uma melhor noção do que acontece nesse momento na Marginal Tietê. Aqui comigo no estúdio está o William Oliveira. William, a gente percebe aí já a equipe dos bombeiros no local. O que será que aconteceu aí pra esse acidente na Marginal? É, Jonathan, toda obra desse porte, ela acaba fazendo uma movimentação muito grande de terra. E nós temos chuvas que não param há quase uma semana, né? Em todo o estado de São Paulo, na região sudeste. E claro que isso provavelmente pode ter feito o solo ficar mais frágil e, consequentemente, essa área desmoronou.